Quais são os principais desafios do agronegócio este ano? Nós temos uma situação diferenciada quando falamos em relação ao ano passado. Melhorou? Melhorou. Nós temos algumas condições melhores do que o ano passado, tanto em termos macroeconômicos, quanto em termos microeconômicos brasileiros e também climáticos. Ano passado nós tivemos muitas dificuldades climáticas, nós tínhamos uma taxa de juros muito elevada. Esse ano nós já tivemos aí um decréscimo e uma indicação de continuar a decrescendo para os próximos meses. Uma inflação muito mais controlada do que nós tínhamos no ano passado. Então, o cenário, de uma forma geral, ele é um pouco mais positivo do que o ano passado. Entretanto, não deixe de ter os seus desafios, como todo o segmento que tem, especialmente o setor do agronegócio. Quais são os desafios que você destacaria como, assim, os mais importantes que o homem do agronegócio deve estar de olho? Você falou muito agora há pouco de revendas, dificuldade que as revendas de produtos agropecuários têm em função do que passamos no ano passado. Exatamente. Então, a gente tem alguns desafios hoje dentro do mercado. Primeiro, desafio de concessão de créditos. Então, nós tivemos muitas safras, produtores que perderam na safra e ficaram descapitalizados. Então, nós tivemos uma dificuldade aí com relação a honrar os pagamentos. Então, você tem uma questão de política de crédito hoje para as empresas, seja para a empresa fornecedora ou seja mesmo para uma revenda, uma cooperativa, que é um desafio muito grande. Ou seja, muitas vezes continuar a vender para quem não está adimplente com a empresa. Quem não tem condição de pagar. E para quem não tem condição de pagar. Aí, você tem alguns outros desafios, por exemplo, a recessão econômica e os desafios climáticos que nós tivemos nos últimos anos fizeram com que o produtor não se atualizasse da maneira com a qual ele gostaria tecnologicamente. Então, nós tivemos, por exemplo, o setor de máquinas, implementos, que teve uma queda nas vendas, agora está retomando uma perspectiva boa para 2017. Então, existe sim o desafio de atualização tecnológica, melhorar os maquinários, melhorar os implementos, que são utilizados em campo. E isso com pouco dinheiro, como você lembrava, Marafor. E isso com pouco dinheiro, poucos recursos, já que financiar não está fácil. Não, está fácil. Os juros ainda estão muito elevados no Brasil. Se você for colocar o juro comparativo com os outros países para financiamento de máquinas, implementos, que é o autofinanciamento, ele é muito caro, ele é muito custoso hoje no Brasil. Então, esse é um outro desafio que nós temos. A gente também não pode deixar de falar do gargalo e do desafio logístico, que nós estamos presenciando aí, nesses últimos dias, a chuva na região do Mato Grosso, por exemplo, que dificulta na BR-163, se não me falo a memória, que dificulta o escoamento. Hoje, basicamente, o escoamento brasileiro, ele é via modal rodoviário. A gente não tem o modal ferroviário ou hidroviário desenvolvido, como tem nos Estados Unidos. Isso faz com que a gente tenha um aumento muito grande do custo Brasil. O milho brasileiro, ele é mais barato para produzir no Brasil, mas ele é mais caro para exportar do que o americano, justamente por quê? Por causa do custo que é relativo, levar e chegar até o porto e fazê-lo chegar até o consumidor. E a gente também não pode esquecer, também, um outro desafio do contexto mundial do agronegócio. Então, nós falávamos ainda há pouco, conversávamos sobre a questão das megafusões e aquisições, que impactaram o setor de químicos, impactaram o setor de nutrição vegetal, o setor de nutrição animal. E hoje, nós teremos um desafio muito grande a enfrentar, que é reconfigurar as empresas dentro dessa nova categoria. Ou seja, como trabalhar diante de uma bairra de uma Monsanto que vai se juntar às forças aí. São gigantes do agronegócio. São gigantescas. Como é que a gente vai fazer frente ao Madal e do POM, por exemplo? Essa é uma questão das fornecedoras. Aí você tem o contexto da liberação de terras estrangeiras, brasileiras para os estrangeiros. Outra discussão que temos este ano no Brasil. E é outra discussão que existe uma tendência muito grande dentro da equipe de política econômica e agropecuária brasileira de fazer a liberação. Então, a pergunta que fica é como ficará todas essas reconfigurações, seja em termos de revenda das cooperativas, das indústrias fornecedoras e dos próprios produtores, diante deste novo cenário, que é essa reconfiguração que está acontecendo dentro do setor do agronegócio. Então, vamos resumir. O professor Dauto está elencando os desafios de 2017, começando pelo crédito difícil. O produtor tem dificuldades para o crédito. Então, temos que ter uma política para crédito diferenciada numa situação que vem diferenciada de anos anteriores. Que vem diferenciada, exatamente. A política de crédito do Plano Safra brasileiro, ela é uma política de crédito muito igual para todos. Ela tem uma característica dessa. Então, o que precisava ter? Precisava ter um olhar muito especial em termos de renegociação de dívidas para produtores que tiveram dificuldades. ter uma política mais específica diante de situações como nós presenciamos de problemas climáticos nos últimos anos. Além do problema climático e do problema de financiamento, temos aí o atraso tecnológico. Diante de dificuldades, não investimos em tecnologia, seja em maquinário, seja na aplicação de produtos modernos, modernos, mais eficientes. Exatamente. Não é uma política também do governo voltada para essa tecnologia. É interessante que o Brasil é um dos maiores celeiros agrícolas mundiais, 210 milhões de toneladas a gente vai produzir. E nós não temos uma política de incentivo fixa e gradual para que o produtor rural tenha condições de adquirir um maquinário e tenha um horizonte lá, no longo prazo, de investimento tecnológico na produção. Isso carece ainda muito no Brasil. Então, você comprar, por exemplo, o implemento de alta tecnologia, como a gente está vendo hoje, por exemplo, máquinas autogeridas e que não precisa do homem no campo, ele é muito custoso, ele é muito alto ainda para o produtor dentro do Brasil. Então, este é um ponto que a gente vai precisar caminhar para uma política de investimentos mais maciças. Vamos falar não só do lado do produtor, vamos falar, por exemplo, do lado do armazenamento. É muito comum nós observarmos, vocês noticiando, por exemplo, todos os grãos a céu aberto, por exemplo, em algumas regiões que não têm armazenamento adequado. Nós temos um gargalo hoje de infraestrutura e armazenamento muito forte. Então, este também é um ponto, é um desafio, inclusive já tivemos até mudanças estruturais em termos societários de algumas indústrias que atuam no setor, foi muito recentemente que aconteceu. Bom, ao elencar, ao citar esses desafios, alguns até antigos, como questão logística e armazenamento, eu agora pergunto para o Dalton. Dalton, o que o produtor rural que nos ouve agora pode e deve fazer para avançar nessas questões e não patinar nessas questões, algumas delas, como você citou agora, também antigas? Sim, eu diria o seguinte, o produtor rural, ele está num processo de maturação para empresário rural. Alguns já estão um pouco mais à frente, outros ainda nem tanto. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa, por exemplo, começar a gerenciar o seu negócio de uma forma muito mais profissional. Ou seja, gerenciar custos da sua produção de uma forma muito mais criteriosa, saber fazer alocação de investimentos com critérios um pouco mais racionais, com critérios um pouco mais focados naquilo que é interessante para ele. Então, saber, por exemplo, utilizar indicadores de desempenho. Então, quando a gente pega o setor da agropecuária, por exemplo, eles estão muito mais preocupados em geração de caixa e, por exemplo, não olham muito indicadores, como, por exemplo, ganho médio diário, GMD, por exemplo, do BOE, que é um indicador extremamente importante para a manutenção da sustentabilidade econômica do negócio. Então, o produtor também está passando por esse processo de atualização gerencial e administrativa do seu negócio. Mas ainda nós temos muito o que caminhar para que a gente consiga chegar a um patamar mais desenvolvido. Doutor, você diria que o que falta para o produtor rural brasileiro avançar mais é estudar, é se dedicar à gestão do agronegócio? Sim, existe uma necessidade muito grande. Nós tivemos um crescimento muito forte das escolas de agronomia, de veterinária, por exemplo, que já estão há 30, 40, 50 anos, às vezes até mais aí, que fizeram um belíssimo trabalho, com que nós tivemos aí uma explosão de produção e de ganhos de produtividade, ou seja, a tecnologia agrícola está boa. E hoje, nós começamos muito recentemente a gestão do agronegócio, ou seja, compatibilizar o técnico, agropecuário e a gestão. Então, esse ponto, ele começa a ganhar notoriedade agora nesses últimos anos, através das escolas de gestão do agronegócio. Como a AGV, por exemplo. Como a AGV, como a AGV, já era conhecida no setor industrial, no setor alceiro e tal. Exatamente, exalque. Então, hoje, o produtor, essas novas gerações que estão assumindo, os filhos dos produtores, ele já vem com uma mentalidade já um pouco mais gerencial. Mas ainda nós precisamos caminhar muito para fazer frente a todos esses cenários que eu coloquei, especialmente o cenário mundial do agronegócio. Bom, você acaba de ouvir o professor Carlos Eduardo Dauto. Ele é da Fundação Getúlio Vargas, professor especializado em negociação no agronegócio. Agradeço a presença do Dauto aqui conosco nesta entrevista. Voltamos ao programa.